Eu sou a Karine, eu sou estudante da primeira fase do curso de Medicina da FURB. Dentro desse curso, antes de entrar mesmo, eu tinha algumas dúvidas. Qual é o modo de entrada da Universidade FURB no curso de Medicina? Hoje, o modo de ingresso do nosso curso é através do sistema CAF. O aluno faz o vestibular, entra no primeiro semestre, ou faz o vestibular e entra no segundo semestre. Não utilizamos ainda, assim como toda a FURB, as notas do Enad. Então, quais as vantagens de se fazer Medicina na FURB? Nosso currículo é voltado para formar médicos que tenham não apenas competências clínicas, mas que tenham capacidade de entender as pessoas na sua integralidade. Uma das estratégias que são mais importantes para a gente formar o profissional com essa capacidade de ver a pessoa como um todo são os estágios que acontecem em imersão no nosso sistema de saúde do município. Os acadêmicos passam uma grande carga horária em diversas unidades de saúde do município através de uma parceria bastante firme que existe com a Secretaria de Saúde do município. Além disso, temos uma parceria bem forte que existe com os outros cursos de saúde. Ou seja, o acadêmico está praticando a sua especialidade, a sua área, mas também está em contato direto e quase diário com os acadêmicos de outros cursos, ganhando um tipo de conhecimento muito além do esperado. O curso conta com um complexo de saúde bastante interessante. Além da FURB, existe apenas um outro curso de medicina na Santa Catarina que tem o que pode ser chamado de um hospital universitário, que é o da Universidade Federal. Estando dentro do curso de medicina, eu vejo que a carga horária do curso e de tudo, da semana mesmo, é uma carga horária muito elevada. Então, como a Universidade FURB lida com a saúde mental e a saúde física dos estudantes? A gente sabe que o curso de medicina é um curso que traz bastante pressão para o acadêmico. Pensando nisso, a gente tem algumas estruturas e unidades que apoiam o aluno quando a gente percebe algum tipo de dificuldade nesse sentido. Existem algumas estruturas dentro da FURB, algumas estruturas dentro do próprio centro de saúde, que conseguem fazer um trabalho um pouco mais individualizado com os alunos e com os familiares. que muitas vezes também precisam entender como é a rotina do seu filho, do seu parente, que está dentro da FURB.